Ela mesmo, ela apareceu! Eu falei que não era uma boa ideia assistir umas 3 horas da manhã, gente! E aí, galera, tudo bem com vocês aqui? É o Císio e seguindo aqui hoje com o Igor! E aí, galera! Com o Biribis! E aí, tudo bom? E hoje nós resolvemos assistir às 3 horas da manhã o filme da Pirroblox.exe, que é a corrompida, né, Igor? Sim! Quer dizer, eu acho que é a corrompida, você colocou ela normal. Porque ela tá vendo aqui os olhos dela, tá normal, ela não tá com os olhos vermelhos. E olha só o que compramos também aqui para poder assistir o filme! Tem até coisas que é dela mesmo! Olha! Ó, especial dela! Tudo rosa aqui, né, olha! Sim, pegamos tudo rosa das cores dela! Temos doces! M&M da Pig Roblox! M&M da Pig! Gente do céu! Que delícia! Eu não quero saber se é bonito, eu quero saber se é gostoso de comer! Olha isso! Que delícia vai ter gosto! Deixa eu ver, tem essa pipoca também que é tipo um cheeto, só que rosa, né? Rosa? Cara! Olha! Ai, eu tô muito desciosa para comer isso daqui! Loutinho! Gente do céu! Bolinho japonês, gente! Tem esse outro rosa! Tem esse de chocolate! O chocolate tá perto! O chocolate tá perto! Abra esse aqui, abre esse aí! Cada quem pega um já! E olha, pipoquinha de bacon! Meu Deus! De bacon! Igor! Você compra... Igor, se ela descobrir que você comprou uma pipoca de bacon, ela vai ficar furiosa aí! Igor, bacon, você sabe que bacon é porco, né? Eu achei que não era! Gente do céu! Vai, cada quem pega um guarda-chuvazinho então! Pronto! Eu fico com esse aqui! Pode pra você! Isso! Pronto! E agora dá play aí nesse filme que eu tô muito ansioso pra assistir! Caraca! Eu vou até me preparar aqui! Galera, estamos assistindo aqui às três horas da manhã o filme então da Pig Roblox! E eu espero que não aconteça nada de terrível, né? Porque dizem que quando assistem esses filmes assim às três horas da manhã, acontece uma coisa muito ruim! Não foi nem a minha, né? Olha isso! Caramba, gente! Ela tá tão bonitinha assim no filme, né? Eu acho que não vai acontecer nada, não! Eu espero que a Peppa saiba que não foi ideia minha de assistir, tá bom, Peppa? Não vai acontecer nada, gente! Olha só isso! Vocês acham que vai acontecer alguma coisa? Mas não tá acontecendo nem nada! Sim, eu acho que esse chocolate perfeito faz não ser comida! Olha só isso! Eu já abri o meu! Como? Chocolate! Meu Deus, gente! Olha o filme! Vocês estão perdendo o filme todo! Olha isso! O que aconteceu? Gente! Gente! Vocês viram isso? Vocês viram a cara dela? Como é que ela ficou assim? Do nada! Gente! Do céu! Vocês viram o que aconteceu, Igor? Vícizio! Não é teorizante! Olha aí! Como ela tá fofinha! Meu Deus do céu! De novo! De novo! Apareceu alguma coisa esquisita! Do nada! Vocês viram isso? Aparecendo algumas coisas corrompidas dentro do filme dela! Eu tô vendo! Que coisa esquisita! Que coisa esquisita, gente! Ai, eu tô ficando com medo! Bem que dizem que quando assistem esse filme às três horas da manhã, acontecem coisas terríveis! Não acredito! É isso! Olha lá! É isso! Meu Deus! Meu Deus do céu! Hum! Hum! Mas esse chocolate é bom! Hum! Hum! Gente! O que foi? Gente, eu não sei porque é de novo! Eita! Ei! Ei! A luz apagou! Apaga a luz! Eu tenho que... Por que apagou a luz? Não! Eu não sei! Não! Eu não sei! Gente do céu! Eu tenho muito cuidado, gente! Será que ela tá por aqui? Hum! Olha isso! De novo! É corrompida! É corrompida! Vocês viram? Eu vi! Apareceu ali a corrompida! Que isso? Parece Peppa! O quê? Esse filme tá errado, gente! Desliga! 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 Isso! Vai! Desliga! Porque... É! Meu Deus do céu! Peraí! Meu celular tá vibrando, Igor! O Igor, o celular tá vibrando! Tem alguém ligando! Cadê? Aonde? Eu não tô vendo nada! A luz acendeu! Pera o celular! Tô aqui no meu bolso! Peraí! Toma! Toma! Acho que tem alguém ligando, Igor! Atenda! O quê? Vou atender agora! Quem que é, Igor? Atenda agora! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Quem que é? Que isso? Que terrível! Olha só isso! Meu Deus! Deixa eu ver! Vai! Deixa eu falar com ela! Deixa eu ver o que ela quer! Toma! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! É! 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 Fica aqui, Igor! Frente a porta, Igor! Tem alguma coisa assim, Igor! Por que você aparecer? Gente do céu! Meu Deus do céu! Eu não estou comendo... Tem um bilhete aí! É! É um papel! Papel! Não sei se é um bilhete, mas é um papel! O que será que está escrito aí dentro? O que será que está escrito? Ai, meu Deus! O que será que está escrito? Gente, eu falei que não era para te ter esse filme! Gente, às 3 horas da manhã! O que foi? Meu Deus! Se escondem enquanto há tempo! Como assim? Como assim? Meu Deus! Eu estou comigo! Meu Deus! Não! 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 Elevado! Gente do céu! Vamos atrás dele! Eu estou em choque! Eu estou em choque! Eu estou em choque! Toma! Toma aqui! Deixa esse boneco aí! Eu vou acabar com a raça, não é? Bora! Essa coca! Não! O que será que acontece comigo, gente? Olha só que ele mudeia ele! Pois é! E vai na frente! Eu estou em choque! Tem que acabar com ela, galera! Tem que acabar com ela, galera! Tem que acabar com ela! Tem que esperar! Ela vai dar de novo aqui a casa! Meu Deus! Cadê ele? Vai! Onde que ele está? Eu estou em choque! Meu Deus do céu! Que isso! Eles desapareceram! Eu mordei o pescoço dele! Ai meu Deus! Olha só isso! Gente! Ele foi mordido! Eu estou chegando até mais mago! Olha isso! Ela sugou ele! Só o couro e o osso! Gente do céu! E agora o que a gente faz? Será que ela também azuleu a cara dele? Porque ele está cheio de pontinhas aqui! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Galera! Deixa o like! Se inscreve no canal! Meta de mil likes! E agora eu vou tentar ajudar o Igor! Gente do céu! Ela é muito perigosa! Não assista esse filme às três horas da manhã! Não! Não! Vamos lá! Desliga! E agora eu vou ajudar o Igor!